Vamos resolver agora a questão 165 da reaplicação do Enem de 2021. Um casal decidiu aplicar em um fundo de investimentos que tem uma taxa de rendimento de 0,8% ao mês num regime de capitalização composto. O valor final F a ser resgatado depois de N meses a uma taxa de rendimento mensal X é dado pela expressão algébrica F igual a C1 mais X elevado a N, em que C representa o capital inicial aplicado. O casal planeja manter a aplicação pelo tempo necessário para que o capital inicial de 100 mil reais duplique sem outros depósitos ou retiradas. Fazendo uso da tabela, o casal pode determinar esse número de meses. Então a gente tem aqui o nosso número de meses e a gente tem o respectivo valor de logaritmo. Para atender o seu planejamento, o número de meses determinado pelo casal é... Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o número de meses. E o que a gente tem aqui? A gente tem basicamente o exercício de juros e também de logaritmo. Por que logaritmo? A gente vai precisar do logaritmo para conseguir identificar qual é a quantidade de meses através da nossa função de imposto. Então o que eu sei? Eu sei basicamente que o capital inicial é 100 mil, então o nosso C é 100 mil. O X é o nosso rendimento, a nossa taxa, que é 0,8%. E a gente quer que o F seja o dobro de 100 mil, então 200 mil. Então o que eu vou ter? Eu vou ter 200 mil, certo? Isso vai ser igual a 100 mil, que multiplica 1 mais a nossa taxa de juros, só que é em valor decimal. Então é 0,8 dividido por 100, isso é 0,008. E isso aqui é elevado a n que eu quero descobrir. Então o que eu vou ter? Esses zeros aqui cancelam com esses, que a gente tem aqui 5 zeros de cada lado, portanto a gente vai ter isso. O que eu vou ter então? Eu vou ter 2 igual a 1,008, isso aqui elevado a n. Então para eu conseguir identificar quem que é n, eu posso utilizar a propriedade de logaritmo. Então eu vou aplicar logaritmo dos dois lados. O que eu vou ter? Eu vou ter log de 2, isso vai ser log de 1,008 elevado a enésima. O que acontece? Quando eu tenho um expoente dentro do argumento logaritmo, no caso esse cara, ele pode por propriedade passar multiplicando. Então eu vou ter log de 2 é igual a n que multiplica log de 1,008, certo? Beleza, o que acontece? Eu tenho o valor desses logaritmos. Como assim, Eduardo? Observe o seguinte, aqui, y, 1,008. Esse aqui é o valor do log. 2, 0,3. Então é só substituir esses dois valores. Então log de 2 é 0,3. Log de 1,008 é 0,003. Então eu vou ter n vezes 0,003. O que eu sei? Eu sei que 0,3 é 3 sobre 10. E aqui eu vou ter n que multiplica 3 sobre 1,000, certo? Então o que acontece? Esse 3 cancela com esse 3, esse 1,000 vai passar multiplicando. Então eu vou ter 1,000 que divide pelo 10. Isso aqui é igual a n. 1,000 dividido por 10, isso aqui é igual a 100. Então serão necessários 100 meses, que no caso é a alternativa C. Então é isso, pessoal. Essa é a resolução da questão 165 da reaplicação do Enem de 2021. Qualquer dúvida que você tiver é uma coisa que não ficou clara. Deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo pra você o mais breve possível. Também peço pra você que se inscreva e ative as notificações. Para não perder nenhum vídeo e ainda uma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho